Professor, entre as modificações propostas na reforma trabalhista, está a negociação da jornada de trabalho entre empresário e trabalhador, prevalecendo sobre a própria legislação. O que significa a negociação prevalecer sobre a legislação? Vejam, esse é inclusive o eixo da reforma trabalhista. Se há algo extremamente perverso no processo que está sendo apresentado, que está tramitando a reforma trabalhista, esse certamente é um deles. O que significa dizer que tudo aquilo que foi legislado em defesa dos direitos do trabalho, e a gente precisa reconhecer que são poucos, se é preciso fazer reformas é para ampliar direitos, mas ao contrário, o que está se propondo é a retirada de direitos. E nesse processo, no que diz respeito ao legislado ser inferior, porque é isso que está, concretamente, vai acontecer. Ou seja, o que for negociado entre as partes vai prevalecer ao que já está disciplinado por lei. Significa, concretamente, que é uma, se trata-se, inclusive, de uma relação desigual. Não por acaso, o direito ao trabalho já tem essa compreensão, né, de que é uma relação desigual e que, por isso, precisa de um judiciário específico, de uma vara específica, que é a vara do trabalho. Veja, nesse momento, do ponto de vista concreto, nós estamos sinalizando de que os trabalhadores poderão ter que abrir mão de seus direitos, de conquistas históricas, redução da jornada do trabalho, ou seja, fazer jornada acima do que está disciplinado. Você perder o direito ao discurso semanal, por exemplo, remunerado, férias, licença-maternidade, ou seja, num processo de negociação com o empregador, os empregados abrirem mão disso para preservar algo que é fundamental para eles. Basta a empresa dizer, olha, nós estamos numa situação difícil, de crise, e por isso, ou vocês abrem mão disso, ou nós teremos que fazer demissões. E é óbvio que, quando se coloca nessa relação, e é uma relação de poder, insisto, completamente desigual, os trabalhadores ficam ameaçados, ficam reféns, de, para manter a sua condição de trabalhador, para manter o sustento de sua família, ter que se ver na possibilidade, inclusive, de abrir mão de conquistas importantes, que são conquistas que, na verdade, são direitos históricos, resultam de lutas importantes dos trabalhadores, e que permitem, de alguma forma, limitar o processo de exploração da força do trabalho na sociedade em que vivemos. Os direitos dos trabalhadores resultam das lutas com os trabalhadores, ao longo de séculos, de décadas no Brasil, certamente esse período é menor, mas que promoveram, de alguma forma, limites ao processo de exploração da força do trabalho. E, nesse caso, numa situação, se aprovada a reforma trabalhista, o que se coloca, concretamente, é que aquilo que é negociado, numa relação desigual, poderá prevalecer ao que está previsto na letra da lei, ou seja, aquilo que foi conquista da história do movimento dos trabalhadores no país e no mundo como um todo. Então, de fato, essa é uma das questões mais difíceis para ser enfrentada nesse momento, porque, se aprovada, certamente nós teremos uma situação de que os direitos serão retirados, mas não está lá na proposta. Isso, inclusive, na batalha das ideias, que hoje a gente está enfrentando uma forte batalha das ideias, concretamente a gente fica numa situação de que os parlamentares que defendem, dizem, olha, me diga qual é o direito que está sendo retirado, esse é o principal dos direitos. Ou seja, a lei, a legislação do trabalho deixa de ter validade e passa a ser, então, subordinada ao processo de negociação, que é uma negociação desigual. Ameaçando, concretamente, direitos que poderão, sim, ser retirados, sim, no processo de negociação de uma greve, de uma negociação salarial, de uma negociação de melhores condições de trabalho, os trabalhadores se virem numa condição de que, para manter o seu emprego, tenham que abrir mão de conquistas históricas.